Conversa com o meu povo O caminho da ternura Jesus Cristo se manifestou pequeno e pobre Nascendo em Belém Povoado simples E só aparentemente sem importância Pois Tu Belém, terra de Judá De modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá Porque de ti sairá um príncipe Que será o pastor do meu povo Israel Tomou as vestes da simplicidade Manifestando o maior poder de Deus Que vai ao mais profundo das realidades humanas Para resgatá-las em seu amor Ele foi chamado filho do carpinteiro José Aprendeu ele mesmo uma profissão humana Trabalhador manual Para que as atividades humanas Fossem reconhecidas em sua inigualável dignidade Nele Todo o trabalho humano feito com amor É reconhecido Como contribuição na edificação do reino de Deus Nazaré Nazaré foi seu ambiente de crescimento na infância Adolescência e juventude Com tudo o que significa convivência sadia Pois se fez igual a nós em tudo Menos no pecado Foi tão parecido Que seus concidadãos se admiravam Pela sabedoria com que agia e falava Tudo vindo de dentro Do amor infinito Que é só de Deus E ele é Deus Mãe Maria Ele a teve única Entre todas as outras Preparada pelo Pai do céu Para ser santa e imaculada Numa pessoa Feminina em sua doçura Mulher forte Experimentada na provação Formada nas estradas Que foram de Nazaré a Belém Ou passaram pelo Egito Peregrinaram a Jerusalém Foi solícita em Caná E capaz de se fazer discípula Do seu próprio filho Declarou-se escrava E aí estava a sua felicidade Sua bem-aventurança Na hora definitiva da obra da salvação Realizada e merecida pelo Senhor Salvador Estava de pé junto à cruz Colaboradora do Redentor O amor que perpassou Seus pensamentos Palavras e gestos Conduziu-a ao testemunho Do derramamento do Espírito Santo No Pentecostes Ela que fora envolvida Com a sombra do mesmo Espírito Para a encarnação do Verbo de Deus Não fez grandes coisas Pois essas grandes coisas Foram feitas por Deus em sua história Sua vida é apenas E tão somente Ser a mãe do belo amor E o tudo de Deus Se realiza em seus passos Um dia bonito Raiou no Rio Jordão Quando o sol, a água, vozes, pomba Tudo comparece Para que se inaugure O ministério da vida pública de Jesus Amor de Deus feito carne Filho amado a ser acolhido e ouvido Testemunha-se ali A revelação da trindade É o amor que circula Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo É a humanidade Que em João Batista se inclina E quer deixar-se batizar Na nova e definitiva torrente Que brota do céu É o amor de Deus que se derrama Pelo Espírito Santo Que nos é dado O Messias Foi aguardado com ansiedade Por muitos séculos Era o desejo profundo Da plena comunhão Entre o céu e a terra Só que muitas pessoas O imaginavam poderoso Nas batalhas Violento Para destituir os opressores Nesse sentido Jesus decepciona Tais expectativas Porque chega Num jumentinho Montaria dos pobres Ao invés dos garbosos Cavalos Dos vencedores Das guerras Ou dos dominadores Enriquecidos pelo butim Dos povos conquistados Ele vem como rei da paz Aparentemente termina sua missão No fracasso da morte E anunciou E anunciou apenas o amor Que realizou Venceu a morte sim Mas sua ressurreição Só é conhecida através do testemunho Com ele Só se pode estabelecer relacionamento Através do caminho Da fé Que significa Confiança gratuita E absoluta E conduz ao amor Livre e decidido Entre Deus e os homens E as mulheres Que criou E entre estes Na reciprocidade do dom E da ternura Foi muito difícil Para os discípulos de Jesus Chegarem a compreensão Dos segredos do mestre Por três anos Brotaram muitas interrogações Em seus corações Pelo fato de serem também herdeiros Da expectativa do povo de Israel Uma delas É a respeito do seu mandamento Com o qual pretendiam penetrar No mais íntimo do coração do Senhor Não lhes revelou Qualquer fórmula mágica Para os problemas do mundo Mas deu-lhes de presente O próprio céu O jeito de Deus viver Este é o meu mandamento Amai-vos uns aos outros Assim como eu vos amei Trata-se de acreditar Que o céu resolve Os problemas da terra É trazer para o dia a dia Os critérios de Deus Que nos amam por primeiro Quer para todos Vida em abundância Perdoa sempre com misericórdia A ternura de Deus Que vai ao encontro De quem se perdeu Nós somos continuamente tentados Pela eficiência Nosso desejo de resultados rápidos Este fenômeno se verifica também Nas decisões dos governantes Com as promessas de consumo E do emprego aparentemente estável Ou as políticas compensatórias Cujo preço chega E já chegou Como se esvaiu Um admirável mundo novo Que se proclamou realizado E infelizmente Muitos almejam Um mundo sem rédeas Ou limites Religião reduzida À esfera privada Laicismo militante Libertinagem à solta Apenas direitos E nenhuma responsabilidade Desrespeito E eliminação da vida Desde o ventre materno Desvalorização da família Ideologia de gênero Propostas de mudanças sociais Com viés socialista Nitidamente anacrônico A proposta do evangelho Pode soar ingênua Quando acompanhamos O Jesus de Belém Da Galileia Ou do Calvário Só que não chega Quem quer que seja Não chega a ressurreição Sem passar pela cruz Que é uma loucura Aos olhos humanos Muitos que o seguiram Na primeira hora E em todos os tempos O deixaram de lado Pois ele não oferece Soluções fáceis Quando Jesus propõe Critérios de céu Com a disposição Para dar a vida Uns pelos outros Desmorona A pretensa competição De quem quer Derrubar o próximo Destruí-lo Para que vença O grupo A que pertencem Os que se envolvem Nas batalhas Da vida Quem o segue Deverá escolher A força Da não violência O amor Simples e sincero Que vai ao encontro Dos outros As armas Da paz A queda A queda das muragens E o mal precioso Do amor O amor de Deus O profeta Isaías Nos mostra Em palavras preciosas A linda comparação Do amor de Deus Com o amor materno Pode uma mulher Pode uma mulher esquecer-se Daquele que amamenta Não ter ternura Pelo fruto De suas entranhas E mesmo que ela o esquecesse Eu não te esqueceria Nunca As mães É confiado O tesouro da vida Conservado No íntimo Do seu ventre E delas a vida Recebe calor Estímulo Afeto E ternura Sua coragem Para cuidar Dos filhos O zelo Que muitas vezes Faz assumir Sozinhas A educação Dos seus queridos Amor Que não se explica Mas acontece E é cada dia Mais intenso Nas mães Encontremos O testemunho E a verdadeira pregação Do mandamento Do amor Elas valem As mães valem E mudam O mundo E por falar Em família E ternura O Papa Francisco Fez no início Do seu pontificado Justamente um apelo A um caminho Diferente Daquele que Muitas vezes Se percorre No mundo Era uma festa De São José Quando ele iniciava O seu pontificado Lembremos-nos De que o ódio A inveja O orgulho Surjam a vida Então Guardar Tomar conta Como São José Quer dizer Vigiar Sobre os nossos sentimentos O nosso coração Porque é dele Que saem As boas Ou as más Intenções Aquelas que edificam E aquelas que destroem Cuidar Guardar Requer bondade Requer ser praticado Com ternura Não devemos ter medo Da bondade E da ternura É jeito de céu É o mandamento Do amor Permaneça Conosco Meu irmão Minha irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nossa igreja Viveu Durante essa semana Acontecimentos Decisivos Em sua história Nosso Senhor Chamou para junto De si Na segunda-feira Dia 4 de maio Nosso Acebispo Emérito Dom Vicente Joaquim Zico A partir da segunda-feira À noite E até a quarta-feira Nós fizemos Uma grande vigília Eu senti Que nosso Senhor Me inspirava A propor Esses dois dias De presença Oração Visitação E depois Nós constatamos Que realmente Era uma inspiração De Deus As pessoas Puderam visitar O corpo De Dom Vicente Com serenidade No horário Que lhes era Mais adequado Um ambiente De oração De piedade Impressionante Nós transmitimos Pelos nossos Meios de comunicação Diretamente A partir Da primeira missa Às 22 horas Da segunda-feira Até o encerramento Dos funerais Estamos produzindo Um DVD Com cenas Com cenas a respeito De Dom Vicente Porque muitas pessoas Estão nos pedindo E nós queremos guardar Bem viva A sua memória Os seus familiares Aqui representados Por seu irmão Senhor Luiz Mas a sua família Daqui E devo dizer-lhe A você que está em casa Que a família De Dom Vicente Aqui Éramos nós Os bispos As irmãs As irmãs que Moram conosco As pessoas Que trabalham Conosco Especialmente Osélio Que há mais de 20 anos Acompanha Dom Vicente Nós tivemos Uma experiência Magnífica Nós Os quatro bispos Fazíamos vida Comunitária E continuamos Os três bispos Dom Teodoro Dom Irineu E eu Mas tínhamos Essa presença De uma maturidade Indescritível Uma figura Fora do comum Chamada Dom Vicente Joaquim Zico E Deus O chamou Para junto De si Vocês devem Ter percebido Que as referências Que eu fiz Anteriormente Antes da morte De Dom Vicente Eram muito prudentes E respeitosas No seu Atestado de óbito Consta que a causa Principal Foi um câncer No pulmão Há cerca de um ano Nós estamos Acompanhando Com a ajuda De médicos Que queriam Muito bem A Dom Vicente Zico Que procedimentos Tomar Ele é muito Inteligente Então ele Percebia Então ele percebia As coisas Que estavam Acontecendo Examina De um lado Examina Do outro A explicação Médica Não cabe a mim Mas Não se podia Fazer Pelas circunstâncias Uma pensada Uma pensada Biópsia Então nós Tínhamos que Seguir Segundo os médicos Um tratamento Mais conservador Através De medicamentos Que pudessem Ajudá-lo Porque haveria risco De se espalhar Aquilo que Para nós Era uma grande Preocupação Então O Vicente Continuou A trabalhar Visitava As paróquias Atendia As pessoas Visitava Os doentes Só reclamava Comigo Quando estava A toa É impressionante 88 Anos De idade Nunca Quis Ficar Parado Sempre Trabalhando Na medida Em que as suas Forças Lhe permitiam Recentemente Fez uma visita Aos seus Familiares Em Belo Horizonte Agora nós Entendemos Que era uma Visita de despedida Passou mal Em Belo Horizonte Quis voltar Imediatamente Para Belém Aqui chegando Começam Os tratamentos Mais intensivos Seguidos De um Internamento A última Missa Que ele Celebrou Na capela De nossa Casa Quando terminou A missa Ele disse As irmãs Penso Que é a última Vez Que eu Consagro Todos Ficaram Meio Desconcertados Mas ele Foi para o Hospital Durante os Dias Que estava No hospital Recebi A Sagrada Comunhão No domingo Eu combinei Com ele Que na segunda Feira E dali Para frente Nós celebraríamos Um de nós Celebraria a missa No seu quarto Para que ele Pudesse Concelebrar Pediu aos médicos Para voltar Para casa Era o domingo À tarde Antes de tomar As decisões Eu senti Em minha Consciência Que era O momento De uma Conversa Decisiva Eu tinha Que fazer O anúncio A Dom Vicente De que O seu tempo Estava chegando Um homem Santo Que escuta Este anúncio Com absoluta Serenidade Absoluta Paz Ele me diz Meu testamento Está em tal Lugar Meus documentos Guardados Me deu Todas as Indicações Eu disse O senhor Está bem Ele disse Eu estou Muito bem Espiritualmente Terminou A conversa Dizendo Não Tenho Medo De partir Para a Eternidade Amei A nosso Senhor De todo O meu Coração Antes de ser Internado Ele Quis Se Confessar O senhor Marcelino Que era o seu Confessor Foi até lá em casa Pediu A unção Dos enfermos No hospital No hospital Eu lhe dei de novo A absolvição A indulgência Plenária E no domingo Dia 3 de maio Dia dos apóstolos Felipe e Tiago Em alguns lugares Festa da Santa Cruz Ele volta Ele volta Ele volta para casa Chegou Ainda se alimentou Um pouco Tomou uma sopa E ficou Naquele estado Nós tivemos Uma generosidade Impressionante Os médicos Da beneficente Portuguesa Os médicos Do hospital Porto Dias Doutor Romulo Que deu uma assistência Impressionante Um médico jovem Pouco tempo Aqui em Belém Mas tem feito Um bem impressionante Na nossa casa Foi montada Uma estrutura De quarto de hospital Com balão de oxigênio Com tudo Que era necessário Enfermagem E Dom Vicente A noite Por volta Das duas Da madrugada Se desperta Ele trocava Ficava na cama Numa cadeira Que estava ali No seu quarto Ele Acorda E pede Ao Osélio Eu quero Meu tablet Porque Depois que ele Descobriu Que a liturgia Das horas Podia estar No tablet Eu brincava Com ele Que a sua piedade Ficou eletrônica Justamente Porque a letra Fica maior E as dificuldades Dele E ele Abriu o tablet Assentou Foi rezar Cumprindo As suas Obrigações De manhã Cedo Pediu Eu quero a minha agenda Foi conferir Os compromissos Assumidos Pedindo que As pessoas Fossem avisadas Para dizer Que ele Não poderia Cumpri-los A metade Da manhã Eu Conversei Com o médico E ele Me disse As condições Que eram Realmente Muito graves No meio Da tarde Eu estava Atendendo Uma pessoa Me chamaram E disseram A pressão Está caindo Eu busquei O sacramentário Dei para ele De novo A absolvição A unção Rezei Todas as orações Previstas No ritual Para o momento Da morte De uma pessoa Morte digna Morte humana Morte cristã Foi se apagando Pouco a pouco Estava sedado Porque as dificuldades De respiração Eram muito grandes As quatro e dez Da tarde Da segunda-feira Dia quatro de maio Ele Partiu Para junto De Deus Levou O coração Pleno De amor Dessa ternura Sobre a qual Nós refletimos Hoje A nossa igreja De Belém Não podia Dar presente Melhor A nosso Senhor O anjo Da igreja De Belém Todos podem Imaginar A imensa Quantidade De saudações Coroas De flores Telegramas Telefonemas Mensagens De todo tipo Que chegaram De várias partes Do Brasil E do mundo Solidariedade Incrível A palavra do Papa Francisco Que nós lemos Na catedral Na missa de corpo Presente E daí Para frente O clima De oração Imensa piedade Na catedral Uma visitação Tranquila Lágrimas Sim Lágrimas Lágrimas Nas mãos Do Senhor E rezamos Com Dom Vicente Em tuas mãos Entrego O meu espírito É a experiência Da nossa igreja Amanhã Celebrarei a missa De sétimo dia Na catedral Às dezenove horas Pedi aos sacerdotes Que em todas As paróquias Sejam celebradas As missas De sétimo dia Neste final de semana Nas intenções De Dom Vicente Zico Durante esses dias Nós fizemos Os procedimentos Legais De abrir testamento E tudo isso Um homem Que morreu pobre Destinando Aquele dinheiro Que havia ainda Em bancos A maior parte Destinada A arquidiocese E eu já destinei Esse dinheiro Para a implantação Do Instituto Dom Vicente Zico Que é O Instituto Mantenedor Da nossa Futura Faculdade Católica De Belém Nós agradecemos A Deus Por todos os exemplos Por todas as palavras Orações Testemunho Fidelidade A nossa igreja É pobre É pobre De bens Materiais Mas depois Dessa experiência Eu posso dizer Ela é Muito rica De santidade Não tenhamos Medo De dar trabalho Para ele Lá no céu A rezar Por nós A rezar Pelas nossas Intenções Tenhamos a certeza Da comunhão Dos santos Tenhamos a certeza De que temos Alguém lá no céu Fazendo festa E rezando Por nós Eu tenho Absoluta Certeza De que Dom Vicente Joaquim Zico Purificado Pelo sofrimento E pela morte Já contempla A face De Deus É uma riqueza Da nossa igreja Deus seja louvado